Eu voltei Todos estão iguais como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta Em parar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Luminei E entrei Meu retrato ainda Na parede Meio amerelado pelo tempo Uma vez voltar por onda lei E eu falei Onda lei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se eu venha Vem a minha espera Passos indecisos Caminhei E parei Quando fiquei Quando fiquei Dois braços abertos Dois braços abertos Me abraçaram Como antigamente Eu voltei Quando fiquei Eu voltei E não falei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui 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 é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Agora pra ficar Eu voltei 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 Eu voltei